E aí, seus malacabados, bom? Tudo bom com vocês? Bom, deixa eu mostrar aqui, ó. A meteora. Agora, essa cor aqui é legal, hein? Azul. E eu continuo sem saber o nome desse modelo. Mas, dane-se, vocês me ajudam aí. Tem gente que fica louca, dizendo, pô, o cara é patrocinado, o cara não sabe o nome das motos, dos modelos. É isso aí. Tá? Essa aqui é completa, vem com bolha. É linda, gente, essa cor aqui. O pessoal da Royal Campinas me cedeu. Agradecimento aí ao pessoal da Royal de Campinas, meus patrocinadores. Tá aqui. E, claro, vocês sabem que eu vim tomar aqui meu café. Tava lá na concessionária, batendo papo com o pessoal, fazendo as matérias. E agora eu volto pra descansar e editar. Tá aqui, ó. Linda, linda, linda. E hoje vocês vão acompanhar o tio Chico aí no modo Cavaleiro do Apocalipse. Trago, peço umas notícias. Pra variar. Não, pra variar não. Que maldade. Não, tio Chico sempre traz boas notícias. Só hoje que eu vou fazer aí o do Cavaleiro do Apocalipse. Trazendo notícias ruins pra gente do motociclismo. Pior que ontem eu trouxe notícia ruim. Falando do aumento súbito de preços, né? Das montadoras. As montadoras brincando com a gente, né? Fazendo a palhaçada deles de aumentar o preço. De forma súbita. E hoje... Na realidade, hoje eu vou repetir um assunto que eu já tinha falado. Mas eu acho legal enfatizar e repetir exatamente pra que algumas pessoas que não assistiram esse vídeo entendam a mensagem de forma mais enfática. Esse vídeo que eu comentei agora foi o do aumento de preços. Que vai aumentar. As motos vão aumentar. Os veículos vão aumentar. Isso eu acho que todo mundo já entendeu. Né? Quem não assistiu o vídeo e se eu lembrar, vou colocar o card aí. Agora eu falo se eu lembrar. Porque eu sou tão desleixado que às vezes eu esqueço de colocar. Falo que vai ter card. Mas eu não coloco. Enfim. Se eu lembrar, eu coloco. Ô, Sepúlveda. Coloca essa josta aí, Zé. E é o seguinte. Com essa situação na China. E outra situação que surgiu recentemente. Quer dizer, já tava rolando, mas a situação piorou. A China agora tá fazendo racionamento de energia. Tem uma série de atitudes aí que o governo chinês tá tomando pra frear o consumo de energia chinês. E também pra mostrar ao mundo o que que eles mandam. Então, tem algumas questões políticas. A China tá querendo provar que realmente eles têm o controle de algumas situações. Eu não vou entrar em detalhes das questões geopolíticas. Mas que, de certa forma, impactam. Eu também não quero ficar levantando bandeira anti-China, tá? Até porque eu não penso assim. Eu não tenho uma visão tão limitada. Achando que a China é o grande bandido da história. E a situação é muito mais complexa. Eu recomendo que vocês assistam o canal do Professor Rock. H-O-C. Professor Rock. E assistam também o Fernando Uri. Tá? A China fazendo tudo isso. E Taiwan, que comanda aí... Tem a grande quantidade de containers do mundo. Aumentou o preço do frete. Taiwan aí com seus containers. A China fazendo redução aí de consumo de energia. E, de certa forma, reduzindo aí a produção. Um monte de coisa acontecendo. Pra você que não tá atento. Eu acho que vale a pena você começar a prestar atenção. Nesses assuntos econômicos, geopolíticos. Por mais que você ache isso chato. Mas é pra você entender. E até você que tá buscando comprar uma moto. Tem uma noção de que isso impacta na hora de você comprar um veículo. Inclusive um veículo como esse aqui. Que é uma Meteora 350. Da Royal Winfield. Então, pessoal. Muitas empresas estão tendo problemas de insumos. E agora, empresas que não têm operações. Ou seja, plantas fabris aqui no Brasil. Vão sofrer mais ainda. Como a própria Royal Winfield. Que vai ter aí, com certeza, em 2021. 2022, desculpa. Eles terão repasse nos custos. Terão repasse. Eles vão aumentar o preço. Eu não tô falando por alguma informação de alguma fonte minha. Não é isso. São análises de mercado. Tá muito óbvio. Você que acompanha o mercado. Você sabe que o custo de... Do frete aumentou. Galera, eu vou passar. Porque o horário aqui não... Não rola. Fica aqui parado. O custo do frete aumentou. E exatamente por isso... E aumentou muito, galera. E também pela falta de insumos. A situação tá periclitante. Infelizmente, as montadoras estão repassando. Então, vamos lá. Suzuki, Kawasaki, Royal Winfield. Caramba, eu vou tentar lembrar aqui. Mas todas essas empresas... Tem outras também, tá, gente? Que não tem planta fabril aqui no Brasil. Elas vão sofrer reajustes. A Royal ainda tá tentando segurar. Porque a Royal... Ela tem aí o subsídio da Índia. A Royal Winfield em Índia é subsidia. Eu já fiz um vídeo com o professor Cruzatti. O professor Felipe Cruzatti, do canal Felipe Cruzatti. E ele explicou como é que a Royal subsidia a operação no Brasil. E a Royal Winfield, ela bota dinheiro nessa operação daqui. É uma aposta. Mas a Kawasaki, não. Você vê versus agora 38 mil. Suzuki, subindo o preço. Estourando o preço. E aí as coisas vão ficar inviáveis. Então, pra chegar ao ponto... Isso aqui foi a argumentação. Pra chegar ao ponto. Eu vou repetir o que eu tinha dito no vídeo do aumento de preços. E essa... Essa argumentação que eu dei no início. São os pontos negativos. Né? É o que eu... As notícias ruins que eu trago. Como o cavaleiro do apocalipse da desgracença. E é o seguinte, galera. Paguem suas dívidas. Quem tem dívida, foque em pagar as dívidas. Se você não tem dívida, junta o dinheiro. Se você precisa comprar uma moto usando o argumento, as três regras do consumo consciente. Eu preciso. Eu tenho dinheiro pra pagar. Eu preciso disso agora. Eu preciso. Eu tenho dinheiro pra pagar. Eu preciso disso agora. Usando essas três regras do consumo consciente. Se for positivo, compre sua moto. Compre. Compre logo. Porque os preços vão aumentar. Mas por que eu falo do consumo consciente? Porque isso vai depender muito da sua necessidade. Agora, se você tem uma moto que te atende. E você não precisa gastar esse dinheiro. Não. Gaste. Eu vejo com muito orgulho muitos inscritos. Pessoas comentando que não vão vender as suas motos. Não vão comprar moto nova. Tem gente que tem moto antiga. Tem gente que tem moto aí com ainda nova, né? Pouco rodada. Pessoas que estão praticando o consumo consciente. Eu estou muito orgulhoso de vocês. Eu vi o último vídeo que eu postei aí. Do aumento súbito de preços. E vocês comentando brilhantemente. Eu estou muito orgulhoso de vocês. Cada vez mais eu vejo que a mensagem passada do consumo consciente está funcionando. Vocês estão entendendo a proposta. E é isso, galera. Paguem suas dívidas. Se você realmente precisa, de acordo com o consumo consciente. Compre sua moto logo. 2022 não teremos sossego. Vai ser um ano tenso. Vai ser um ano muito agitado. O dólar vai subir. Porque nós teremos um ano eleitoral muito conturbado. E eu estou falando isso independente de posições políticas. Partidário. Não tem nada a ver com isso, tá gente? É óbvio. É óbvio que ano que vem, em 2022, nós teremos um ano extremamente conturbado em relação à política. E isso vai afetar o dólar. E o dólar vai afetar o preço dos veículos. Em geral. Mas falando especificamente nas motocicletas. Vai afetar o preço, galera. Não adianta. O preço do container é avaliado em dólar também. Então, vai aumentar tudo. As montadoras vão repassar isso pra gente. Como já estão fazendo. Principalmente a Yamaha. Que, na minha opinião, está sendo extremamente nociva pro mercado. Porque ela tem planta fabril. E ela está repassando os preços. Ela, enfim. A questão é... Eles não absorvem nem alguns prejuízos que o consumidor não tem nem que arcar. Mas eles estão passando pra gente. Principalmente pela questão aí da parada que eles fizeram. Eles fizeram a parada aí no mês de agosto ou setembro. Acho que foi setembro. Eles pararam. Pararam aí por 16 dias. E eles estão repassando isso pra gente. É muito ruim. Claro que tem o dólar influenciado. Tem o preço aí dos insumos que aumentou. Mas, pelo menos a gente imagina que Honda e Yamaha poderiam aí manter um preço interessante. Eu não vou ficar defendendo a empresa. Independente de eu ser patrocinado ou não. Eu não vou defender a empresa. Não vou defender a empresa. Tanto que eu estou falando aqui. Vai aumentar. Porque a Royal vai repassar pelo menos o custo do transporte naval. Porque o container vai aumentar. Eu não estou dizendo que vai aumentar agora. Mas vai aumentar, galera. Vai ficar insustentável. O preço do container aumentou. E ano que vem, especificamente em 2022, as tretas vão começar. As tretas políticas. Toda a problemática que vocês sabem das tretas em relação às eleições. As tretas em relação às eleições do ano que vem. Vão piorar a situação do dólar. Então, eu vou repetir para vocês. Paguem suas dívidas. Antes de tudo, primordialmente paguem as dívidas. Segundo, aplique o consumo consciente. E por último, compre a moto se você realmente precisar. Tá bom? Se você tiver dinheiro e não precisar comprar uma moto, guarde. Tá? Aplique, guarde, faça alguma coisa. Mas ano que vem vai ser um ano tenso Tá certo? Um beijo pra vocês Não gosto de ficar trazendo notícia ruim toda hora Mas Faz parte, tá? Faz parte porque esse canal aqui não é o canal do Mundo de Bob nem Bambu Luar Tá certo? Um beijo pra vocês Quero saber o comentário de vocês, deixa aí o comentário Eu gosto muito de saber a opinião de vocês Em relação a isso tudo E eu também quero saber o que vocês vão fazer com a moto de vocês Vocês vão vender, vão comprar outra Vão comprar financiado Não façam consórcio, que consórcio é coisa de trouxa Não deem dinheiro pra consórcio E eu quero entender O que é que vocês vão fazer no ano de 2022 Um beijo E até amanhã